Fridense Santa 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 Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena por encima calorcando Ebolando devagar então vai sentando Vai sentando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E vai movimentando Imagina a cena, tu por cima Cavalcando Rebolando devagar Então vai sentando Vai sentando Canta, 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 canta Tchau, tchau, tchau.